Sejam muitos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, eu estou sozinho em casa, mano. Meus amigos foram tudo viajar, como vocês sabem. Eles estão nesse exato momento, nesse exato momento agora, no topo do pico mais lazarento de alto do mundo. E, velho, eu quero falar pra vocês que não tem nada a fazer. Hoje é sexta-feira, eu tô em casa. Cagou? Oi? Tá cagando? Não, não tô chegando. Arrumou alguma coisa pra nós? Você não tem nada pra fazer? Você também? Você tem alguma coisa pra fazer? O que eu não vou fazer? Vamos ver alguma coisa? Vamos. O que você vai fazer? Jogar o jogo da cobrinha. Ah, sério? Que ideia. Rapaziada. Pô, joga esse jogo no celular, mano. Era tão legal. Você já jogou no celular? Mano, eu já joguei, mas no celular é muito ruim. Porque, tipo... Não, não é porque... É que você joga com players. Tipo, players de mentira. Aqui é real. Aqui é, tipo, de verdade, rapaziada. O bagulho é o seguinte. Meu nome, você tá ligado? Qual que é? Mano, eu não sei o que acontece. Toda vez que eu digito, mano, aparece isso. Eu não entendo, mano. Léo, tá vendo, né? Léo, gostoso? Gostoso. Você é gostoso. Gostoso? Rapaziada, é o seguinte, mano. Vamos começar o nosso jogo aqui no Zithério. E, velho, na moral, lembra quando eu jogava de hacker? Eu tinha um hacker. É, mas aí eu formava meu computador, aí eu perdi o hacker. Então, hoje, mano, eu vou jogar só pra saber como que eu tô. É uma sexta-feira. Mano, é isso aí em casa. Hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Mano, na moral, eu não sei o que tá acontecendo comigo. É que nada pode sair e nós não temos amigos mais. Que nossos amigos tá tudo lá no pico do Paraná. E tá subindo o Moncho Everest. Meus amigos estão... Mano, eles estão muito acampeiros. Eles estão acampando muito. E eu não fui. Ah, eu não fui porque eu cheguei de viagem. E eles já estavam indo. Ah, que feira, né? Não foi, já pensou? Eu tava louco pra subir sete horas. Mano, é muito longe, mano. Eu pago o pau pros meus amigos que tão subindo o pico do Everest lá. Que moço, moço. Nossa, eu vou colocar pra gravar a tela. Bom, rapaziada, então é isso. Meus amigos tão passando frio, passando fome. E eu tô jogando a eslitera. Mano, eu sei que é uma jornada legal que eles tão fazendo. Mas, véi, tem que ser corajoso, mano. Eu admiro isso nos meninos. Só que eu tenho certeza que vai ter uma... Opa, matei. Vai ter tipo um ou dois que não vai aguentar subir tudo, mano. É muito alto, muito. E isso foi em quando? Sei lá, foi todo mundo. Menos eu e o Boquinha. O Boquinha, ele tava viajando, rapaziada. Ele tava viajando e eu também tava viajando pra São Paulo. Ou seja, não deu pra gente ir. Mas na próxima a gente vai, mano. Eu curto muito, tá ligado? Sou caçador de lenda, irmão. Eu... Sai daqui. Mano, eu quero pegar as minhocas tudo grande. Oxi, tu é? Não, é porque elas tem mais... Nossa, que mentira! Matei! Você vai ver, mano. Eu sou muito moço nesse jogo, véi. Você quer pegar todas as minhocas grandes. Você também? Você também? Mano, eu quero matar essa gigolô aqui. Ah! Não tinha como ser morrida. Ela ficou assustando você. Viu? Bugou. Bugou. Aí, mano. Esse aqui que apareceu... Você tá ligado, mano? Porque... Eu sou... Autoestima é tudo, né, gente? A autoestima... Já que eu não consigo subir o pico do Everest lá... Opa! Opa! Mano, eu tô numa sexta-feira jogando eslithere aqui em casa, rapaziada. Ou seja, eu sou um homem pra casar. Quem quer casar comigo, me segue lá no Instagram. Tá parecendo... Só eu que tô vendo você jogar aqui. E eu? Meu Deus do céu. Sai fora. Matei. Hein? Eu sou bom, mano, nesse jogo, véi. Mano. Ai! Nossa, qual que eu morro? Mano, tamanho desse minhocão. Eu sou um cano. Que cano? Hein? Que tu é? Sai fora. Nossa, mano, eu sou um cano. Vai cadê-se, vai cadê-se. Vou pegar, vou pegar o... Nossa, eu tô com medo de mim, ó. Nossa, mano, agora tem que ser cauteloso, rapaziada. Não pode ser apavorado, tá ligado? Não pode se apavorar. Tem que ir, tipo, ir na manha. Eu espero esse gigantão aqui morrer. Mano, tá travando meu computador. Nossa, eu falei que ele ia morrer, mano. Eu falei, mano. Mano, nossa, eu tô ficando gigante. Eu quero entrar lá no top 10, mano. Mano, eu vou pegar essa racimininha aqui. Todas bolinhas. Vou pegar as bolinhas, minhocas. Sai fora, pequenininho do... Será que eu passei no meio? Eu vou passar... Eu vou passar... Nossa, mano, eu tô com 3 mil pontos, rapaziada. Eu quero chegar lá no ranking que o cara tá com... Eu não tô vendo, porque eu tô preocupado düşendo o por vidro. Sete mil ponto! P Пом Cr 있는 Bach Peguei didão aqui, velho! Vamos ver alguém aqui, aqui? Molho mano... Merri Só não tá jogando? Ah não! Merda! Vou morrer, eu vou morrer! Eu não quero morrer! Vou morrer! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer, merda! Mano, eu vou circular duas! Eu vou circular Eu vou circular Mano, eu tô ficando gigante Eu falei que era bom nesse jogo Sai fora Sai fora, irmão Nossa, velho Vai ficar um nossa senhora com você no minhocão Mano, eu sou gigante, mano Eu falei que eu sou gigante Eu vou circular Eu vou circular Eu vou circular Não vou conseguir, mano Não passava, o cara foi fechando Eu vi Olha, eu tô lá no rank ali, pode ver Eu tô top 10, mano Top 10, tá, pega É, eu tô tipo Tipo um match, mas não Eu tô tipo um meme-scal, mano Tipo uma torta, tá ligado Top 10 nas músicas, Spotify Segue lá nós em todas as plataformas E, mano Se vocês não me seguem no Instagram, mano Segue eu Tá aparecendo aqui embaixo O primeiro link na descrição do vídeo Esqueci de avisar aquela hora Que eu tô muito co... Minhoca morreu Vou esperar mais gente morrer, mano Senão eu vou me matar aqui Eu sou bom, né, mano? Na moral mesmo Eu sou tipo... Oito agora você tá Eu sou top 8, irmão Olha as minhocas morrendo Eu vou comer todo mundo Essa minhoca é maior que tem, mano Nossa, olha o que eu falei Você morreu, velho Eu odeio morrer, mano Eu juro Só você, você também Mano, pra mim me estressar É um tanquinho assim Nossa senhora Com a coisa em um baraná ali pra você, ó Você vai ficar feliz, hein? Nossa, velho Eu não acredito que eu morri, mano Eu não acredito que eu morri, mano Eu tava chegando No top 3 Já chegou no top 1 alguma vez? Lógico, eu não usava hacker Rapaziada do céu Não acredito que eu morri, mano Eu não gosto de jogar esse jogo De verdade Porque eu me estresso Aí na hora que eu me estresso Daí eu... Eu esmuro Matar o seu Desgrama Aí, ó Já era Você esmuro o quê? Não é os amiguinhos Que... Não, não Você... Nossa, viado Você viu que ele não foi... Mano, o cara matou Na moral Nossa Matou o quê? Nossa, eu comecei do zero, mano Minúsculo Colocar o próximo nome de Renan Vim, que... Rê, mano Pique, é Viado Ligue esse ar aí Nossa senhora Pô, ligou o ar aí, mano Todo dia eu tô com calor Olha o Thiago Reis Rapaziada Não é que fala que o Thiago Ele copia tudo que você fala Você fala pra ele ligar o ar Aí ele fala Liga o ar Ele copia tudo que você fala Depois que você já falou Mas é porque ele só repete Aí a gente... É, só pra você entender a referência Nossa, cara burro, morreu Dá uma pila também dessa minhoca, viado Desgramada, comeu tudo Ah, eu morri por burrice ainda Porra Tá gravando? Deixa eu ver Tá gravando Tá gravando aqui também Ih, não tá Mentira Será que tá? Mentira Não sei Miserável é um burro Deixa eu ver Vou salvar aqui É o mínimo que tem que estar É gravando Ah, salvou Ih Pronto Rapaziada, tava gravando Eu só tinha que conferir Porque, mano Às vezes você grava um vídeo E aí às vezes para de gravar No meio do vídeo E aí você fica falando sozinho Tomando zoio de um tripeque Num para quieto Molão Molão Caramba, molão, véi Vamos partir para a próxima jogada Eu duvido você pegar top 1 nessa sem hack Não, demorou então Duvido Vou pegar Vou jogar concentrado Mais certo Sem estressar Ô, iglu, mano Tá geladado Iglu? Iglu Nossa senhora Então eu vou colocar no 12 Tá geladimais Então vai, no 21 Boa Nossa, tá rápido É que eu tô usando o hack Hein? Olha Mentira, eu tô usando o speed Tô usando o nitro Nitroso Minhoca com JZ Tô usando o motor do Renato Hein? Fila da mãe do caralho Mas, filho, eu achei que você ia esmurrar algo Não, era vontade de dar um soco na cara da minhoca Mas ia acertar no computador Aí não ia compensar muito Não, agora é na moral mesmo Agora vai, ideia Agora vai De, ideia, ideia Confiando Ó, eu vou tipo matar as minhoquinhas E matando as minhocão E vou Ó, morreu Já era Quem? Ó, eu tava só fitando Tá ligado? Aham Vou ir fitando Vou fitando Vou fitando Hein? Quem que é o seu? Por que eu não tenho nome? Vai colocar um vulgo aí Meu vulgo é Nossa, eu fui pra morrer, mano Pra colocar nome Oxi Aí eu matei o cara Deixa eu morrer aqui Eu quero colocar o nome Porque na hora que tiver top 1 lá Eu quero deixar um... Ah, mãe Vagabundo Vou esmurrar o seu O nome tá aqui, ó Tinha nome? Tinha nome, idiota Idiota Aqui o nome, aqui, ó Você vai morrer Só por causa Pra tu colocar o nome Idiota Você não sabe jogar Você não fala não Nossa, é muito burro, viado É muito... Ah, não, viado Dá 0% Viado, você é muito idiota, mano Na moral, viado Não aceito Você é isso, um vagalume no jogo? Que que é aquilo? É um pontinho Que você pega ele Aí você... Ele corre Aí ele te deixa rápido Ai Tipo, ele te dá mais energia Ah, viado Você é muito... Você é muito idiota, mano Você tava grandão, viado Eu tava gigante Oi, cachê Quanto alimento? Roubei, roubei Roubei Tá, pega Oi, oi, moça Agora eu achei que você ia morrer, mano Não, não vou, não vou, não vou Não vou Você não vai Zóiudo Você não vai morrer Eu vou atrás desse cara Que vai morrer, ó Eu achei que minhoca Você foi comia a terra Minhoca come outras minhocas também, então Come Hein? Hein? Oi, tem um cara aqui Oi, ai, como eu morri Olha Tá, a velocidade da luz aqui Nossa, assim, mora, né Oi, é quase A lua, a minhoca Não vai top 1, porque o top 1 tá lá em... 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 em 14 O top 1 tá em primeiro, mano O top 1, ele tá... Matou, mano Nossa, eu só pegar um pedacinho do que ele matou ali E eu fico... Meu... Come, 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 come Come, 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 come Nossa, comendo todo mundo mesmo, hein Como você come... Tava aí, filho Pronto, virou top 1 já Nossa, nunca mais, mano Nunca mais, nunca mais essa daí Nossa, cara, eu não quero ficar top 1 agora, velho Esse otário veio me atir Filha da puta, mano Desgrafado, filhado Ah, vai tomar lá Puta... Não Não, filha Pô Olha, o tripé Meu um povo, parece O tripé ficou molão Esse aqui é bom, computador Mano, você lembra carro, mano Tira disso, nem sei nem como eu fiz isso Aí Muito bom Mano, eu tava já com 3 mil E eu tinha acabado de começar o jogo É o seu, mano Que Deus Ah, sei lá Eu só tô de 3 mil, tá muito bom Ah, mano Pelo amor de Deus É porque começou a abrir um monte de minhoca, mano Eu fiquei desesperado Aí ficou louco pra pegar todas as minhocas, né Não Não Tomar no zóio de um tripé, mano Eu tenho que comprar outro tripé, rapaziada Agora vai Agora é Agora vai Viado, você tava tão pequeno que eu não vou nem comida pros caras comer Você só sumiu do mar, rapaziada, viu? Tá vivo, eu me sou burro, mano Vai desgraça, velho Ô, louco, eu morro Nem sobrou pros outros te comerem Sai porra Ó, tem que ir atrás de essas bolinhas maiores, manja Aham Mano, é estranho esse jogo aí, hein? Ah, viado Eu tava gigante Mano, agora eu vou... Você é mancada mesmo? Agora é Agora é Agora vai Eu vou ir de boa Eu vou atrás de essa minhocona e ela vai morrer, ó E eu vou pegar toda a comidinha dela Duvido Quer ver? Tá um vagalume verde Vou pegar um vagalume... Ui, como é que eu morro? Olha aqui o tanto de comida sobrando! Tá pega, velho, olha aí Gigante Fiquei gigante, ó Agora é, agora é, agora é Agora é Eu vou pegar tudo esse negocinho aqui, ó Alimento Vou pegar tudinho Ô, essas minhoconas grandes brilham, né, mano? Brilha Tá pera Ela brilha mais do que a corrente Hein, ela tem 30 minhocas no pente Não olha feio pra alguém Senão não vai te comer Eu vou pegar o negocinho Vou morrer Não morrer não Ó, quanto que eu já tô? 3.700 eu tô 3.700 pra mim tá no ranking top 10 Eu tenho que ficar com... 6.000 6.000 Nossa, quase que eu não enxergo Olha, um cara morreu aqui O cara morreu aqui O cara morreu aqui O cara morreu aqui Mano, essa daqui é a ideia Essa aqui é a ideia mesmo Ó Eu nem vou pegar Essa aqui é o pequenininho que pega Eu não quero essas coisas minúsculas O negócio grandão, né? Não, eu quero a minhocona pra ficar grande Uhum Ó, essa aqui até tá me fitando Ou seja, vamos sair dela O cara morreu ali O cara morreu ali Vamos ver Ó, vira a zona Vira a zona Vira Vai virar? Se eu morrer pra minhoquinha Aí, pode parar Deixa eu voltar aqui Vou voltar por onde eu vim Depois eu vou... Eu não gosto de ficar sem ele Ai, meu Deus do céu Eu não gosto... Ó, o cara morreu, mano Esse cara tá ficando perto de mim, mano Esse cara tá fechando Nossa, foi pra fita Come ele Come, 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 come Vamos azar, vamos azar Eu peguei mil Agora eu tô com seis mil e quatrocentos Agora é sete por cento anos Sete mil Alguém tem que morrer dali de cima Então vamos sair fora Meus amigos, tá tudo lá na escalada Eu tô fazendo o quê? Jogando o jogo e tá cobrindo Mano, mas... Morre não, morre não Tipo, não no jogo De verdade, meu irmão Mano, eu tô ficando com medo Segui eu? Esse cara podia morrer pra mim comer ele Quando tu matou de dali, pode jogar esse jogo Não tem, mano E nem eu Circula alguém logo Eu tô tentando Você só tá comendo os outros Que os outros matam Circula um aí Ó, eu tô pegando Calma, eu não tô indo Eu não tô com muita prece A prece é inimiga da... Da perfeição Lógico que não Da vivência mesmo Hein? Vou morrer Se eu for com... Aí, ó Tá virando bolo louco já Não tô gostando Então corre Vou circular geral Vou circular geral Meu Deus do céu Que negonia, velho Vou circular essa cobrinha aqui É assim, que eu não tô de brincadeira Se fosse eu comer... Pau no cu Matou eu Se suicidou Ele morreu Joga replay, editor Tá vendo, mano? Ele me matou E se matou Me fudeu Ele era um... Suicida Suicida, velho Ah, mano... Você tava gigante Agora eu vou ir, tipo, ficar top 1 Agora vai? Agora vai Agora é Mas eu não vou... Eu não vou andar devagar, mano Eu vou, tipo, ser o louco da parada Eu vou matar todo mundo Vem, vem, perto de mim Pra você ver se eu não vou matar Eu vou matar, mano Nossa senhora, ele tá bravo Eu vou ser o matador dessa partida Vocês vão ver Eu vou ver, agora é Você que morreu, ó Toma Toma, você... Esse cachorro que você tem Ela ainda morreu, ainda, bobão Vai Eita, porra Ah, eu não queria jogar aquela partida Eu queria jogar essa Aham Ó, o top 1 desse aqui tá nobe Vai, então dá pra você chegar no top 1 rápido Dá, dá Aproveita, não morre Não vou morrer Vou pegar as minhocas Você morrer Vai virar um vólo de uma hora Pelo amor de Deus Aí, pronto Ah, come ele Comi, comi, comi Nossa, o corpo dele é verde Comi, comi, comi Matou o Hulk Comi, 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 comi também Comi a minhoca Tá, pega Nossa, do que você vai passar aí, viado? Passar Nossa, você é muito ousado, você Tô pegando só pelos cantinhos Nossa senhora, quase Não, vou, vou Sai daí do meio, velho Você vai circular você Vou ser sanguinário aqui, ó Tá, pô Uh, nunca mais Vou ser sanguinário Você Come, 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 come Nossa, viado Vou ser sanguinário aqui Agora o bagulho vai ser pegado Vou pegar todas as minhocas Vou comer todo mundo Aí, ó, viu? Ó É, você acha que eu vou querer você Pequeno desse jeito aí? Magrelo Magrelo? Olha só o palito Ó, já tamo com dois mil Dois mil foi sofridos Dois mil é mil meu com mil seu Hein? Sai fora Com mil meu com mil seu Mil meu com mil seu Dá dois mil Hein? Tu é? Então, esse daí tá doido Ah, não É mesmo um idiota Ah, babei tudo Ele me matou e se matou Ah, dezenove mil Muita gente, mano Só se ficar top 3 Top 3 tá lá Dez mil ali, ó Viado, é só não morrer É só não morrer Aí, ó Ganhou uma cobra de graça Ué? Oxi Não, é sério mesmo É só não morrer Você falou a verdade Eu acho que o problema não é nem matar É só não morrer Se você ficar vivo Você não morre Olha lá Ah, brincou Olha, olha Temos um Sherlock Holmes aqui Ih Já falei que é só não morrer Você morreu pro caracol Não é nem uma cobra Você viu? Caramujo Não vi Ó, esse aqui dá Esse dá Esse vai Agora é Agora é Então vai Gente, agora é sério, mano Deixa o like Agora vai ser Eu prometo Eu não vou morrer Ó, esse cara vai morrer Nossa, quase que Mas eu matava ele Eu só preciso morrar Eu quero matar ele Esse daí é o James Não, mano Eu tô muito precavido agora 10 mil top 1 Pelo amor de Deus Se eu não pegar 10 mil Vou parar Não, eu vou pegar 10 mil Eu sou bom nesse jogo, mano Olha, eu lembro Quando o Residente jogava esse jogo O Venom Extreme Jogava esse jogo E todo mundo usava Hacker Já que eles não falavam Que era Hacker É sério Tinha um homenuzão Aqui do lado Aí eu baixei o bagulho Aí eu pesquisei É Hacker Ih Tudo lá Sabe como que era o Hacker? Você volta a bolinha do mouse E fica grandão a imagem Aí você consegue ver as cobras Que tá longe Ah É, tipo, não erra Eu achava que o Hulk Hacker Você não morria Não, morre Normal Você só deixa a tela mais longe Que louco Matei Ih, matou mesmo Morreu Você foi o cara da partida Você matou o cara e se matou Ih, virou suicida Muito burro Agora é, gente Agora vai Então, no bago de uma hora Não, mano Vocês confiam em mim? De verdade Agora, agora Não, agora De verdade mesmo Vou matar esse grandão Só pra vocês confiarem em mim Duvido Desse tamanho de mim Ela não Bom, eu sou seu pai Eu sou seu pai Agora é Agora vai Vocês confiam, mano Na moral Confia Comenta nesse minuto agora Do vídeo Comenta agora No minuto agora E fala assim Léo, eu confio Eu tô assistindo você até agora Eu quero ver você chegar no top 3 Comenta aí, mano Eu vou dar coraçãozinho Pra quem comentar no minuto de agora Mano, é 10 mil ali O top 1, top 2, top 3 Tá com 10 mil Nossa, muito fácil Ou seja, se eu ficar com 11 Eu já fico top 1 Gente, confia, mano Comenta no minuto de agora, vai É só não morrer É só não morrer Pô, servido, pra viver 100 anos É só não morrer Ó, pro Olha aí Dominou nessa aí Dominei, dominei, dominei Ah, não, mano Eu sou muito burro, diabo Eu sou muito burro, mano Eu sou muito idiota, mano Eu odeio esse jogo, mano De sério, eu odeio Eu odeio Não sei nem por que eu brinco de jogar esse jogo É por isso que eu não jogo Você tá lá atrás do jogo da fora Nossa, agora é 24 mil, top 1 Agora ferrou Aí, viu? Aí agora todo mundo até fechou o vídeo Ninguém mais tá assistindo Tá falando Toma no rabo Vou fechar, sabe? Vou fechar Ninguém mais tá me assistindo o vídeo Você tá assistindo o vídeo ainda? Eu tô Não, mano Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu prometo Eu vou ficar Eu vou ficar grande, mano Vocês confiem em mim? Não comentei Vocês confiem Vou ficar grande Opa, 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 opa Opa Mas é você matar um cara mais ou menos pequeno E depois matar um cara desse Ui, a gente ia matar Olha se eu matasse esse cara, mano Ia dar tanto medo na cabeça dele Nossa, ele é agressivo, ele Tá, pega Nossa, ele é gigante, mano Olha o tamanho da grossura dele Oxi É sério, mano Olha o tamanzinho dele Olha o tamanzinho dele Ué Olha ali Olha o tamanzinho dele Olha ali, tamanzão Desse tamanho Ó, tá ludo Carai Olha o outro emocionado Dei correndo Nem tempo dele frear Doidão Peraí, eu vou matar Ô, eu vou matar não Eu tô só na rabetinha dele Toma aquele burro Oxi É sério que se ele morreu Já vem aqui, ó Por trás Come o corpinho dele Já era Já era Morre, morre Eu tô torcendo pela morte do cara Tá ligado? Vai ficar grande Nossa, eu matei esse cara Nossa, se eu matasse esse cara Aí ele ia morrer Mano, esse verdinho aí Ele vai sofrer na minha mão Que eu vou matar ele Vieta, se eu morrer pra ele Eu vou dar muita risada Você tá sentindo o cara O jogo inteiro O objetivo do jogo é o quê? Ficar grande? Não, é matar o verde É matar o verde, mano Não, de dia Mas você morre Nem era pro verde Não, eu tô pegando Um restou dele Ah, não Morreu pro verde Vai, consegui Até me ter Eu tô, morro Eu morri Não é nada a ver, mano Tô passando de trincense Não, eu acho que é o nome Tem que mudar o seu nome É mesmo Põe, muda o nome aí Que agora você vai ganhar esse bagulho Ai, qual o nome eu ponho? Põe, Léo Não, põe, Top 1 Top 1 Boa Eu sou o Top 1 agora Rapaziada Mesmo você não for agora Eu sou o Top 1 Ah, tá ligado? Ah, mal idiota esse negócio aí Caramujo Mano, eu juro Agora, agora é Agora é, agora vai Eu prometo, eu prometo Eu confio em você Vou comentar lá Comenta no vídeo Você confia em mim, mano? Vai Mano, comenta aí, rapaziada Top 3, ó Top 3 Olha, vou matar esse cara aqui Nossa, eu passei tão rápido Você acelerou na hora hoje Olha aqui, ó Parece que eu morri, mano Sozinho Tá, mano, eu vou ficar gigante Aqui, ó Vou pegar tudo o restante da rapaziada A rapaziada vai matando e eu vou comendo Olha, mano, aqui vai virar bolo louco, ó Isso aqui já virou bolo louco Nossa, gobe, minha Top 1, tô falando Ah, não Ah, não Desista Desista, desista, velho Rapaziada, fez igual você veio agora Sai do meu vídeo Certeza, cara Fechou o vídeo Certeza, você tá doido Não, fechou Você fechou o meu vídeo, mano Você fechou o meu vídeo Eu tenho certeza que você fechou Eu sairia desse vídeo Eu acho que te falta uma Juliette no jogo Já deu Eu acho que eu deixaria desse like no vídeo agora Não, mano, ideia Eu não acreditei, mano Quando acreditei eu não vi Agora vai Ô, quando eu vi eu não acreditei Quando acreditei eu não vi Agora vai, mano Não, agora vai Agora vai, agora é Agora é Fechou o meu nome, manda aí Agora vai, tá ligado, né, pai Mano, tá ligado, o bagulho aqui é do proceder, tá ligado Eu vou mandando pra vocês o meu papo na moral Coronado vai pegar na minha, ó, que é na moral Oxi Ai, matou pra lá Eu não consigo passar pra mim Nossa, velho, olha ali É o Little Street Como chama? Little Street Eu já não sei mais O papo tinha me dar já Te deu uma Juliette Já me deu seu nome E já E agora? Eu vou ser o cara que vai ser O cara Eu sou o cara O cara eu sou agora Mano, na moral Eu vou colocar esse bagulho aqui Sai da frente, Mito Tô dominando agora Vai pra lá, filho Mano, é a última, rapaziada A última Se você tá aqui até agora É porque você confia em mim Então Eu vou fazer você Ter ficado até o final Com gosto Então vai Vai Também quero Porque Faz 15 minutos que eu tô aqui E eu quero ver o top 3 do bagulho Não, ideia Eu vou pegar tantos pequenininhos aqui, ó Então vai Vai até ficar top 1 Não, eu vou pegar só isso aqui Eu vou pegar as bolinhas do Zuto Oxi Não Não Olha esse cara Então ele É Nossa Passou um turno Chegou que nem um jato nas nuvens Que ideia Olha, cobra branco Olha Olha, tem um monte de restos mortais Vou pegar todos esses restos É, os restos deixam mais grandes Olha, tá vendo Ficando de grande Tem esse momento debaixo da terra Será que as minhoca fica assim Debaixo da terra também? Olha 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 Comendo Se alimentando ali Ela fechou a comida Fechou Pegou isso Pegou isso Mano, eu vou Tá vendo ali embaixo Tem um mapinha Um mapinha? Uma pinha? Uma pinha? Uma pinha Tem um mapa Do jogo, tá ligado? E ali no meio É onde consegue Mas você falou que Quando tem um arranque Fica um mapa assim também? Hã? Ah não, mano Ah não Ah não, mano Ah não, mano Não sou O cara Agora vai Agora vai, mano Faça a sua sexta-feira Se a sexta-feira Uma sexta-feira boa Olha Vou pegar o caracolo Vou pegar isso Mano, vou pegar outro A cobra aqui Que ela vai morrer Tenho certeza Se liga Nossa, peguei Tudo o resto Mortal dela Ó Moral doido Aí Só matou eu Então Mano, você não é o cara Eu sou Esse cara sou eu Ele É eu Esse aqui sou eu Jesus é vida Tá indo no top 2 Boa, boa Tá colocado nos nomes 2 Uma mancada Colocar as vidas da vida Mas na moral Eu não colocaria Pensa quando ele morre Mancada Mancada Nossa, quase Não, mano Não vai aí Não, tá crescendo Não morre É só não morre Olha um vagalume Ah, mano Mano, eu juro Eu tô concentradaço Por que Que aparecem os vagalumes Do nada É como se fosse Tipo Ele dá É como se fosse Um pequenininho Um decinho Só que ele voa, sabe Tem super poder Nossa Aconteceu nada Aconteceu nada Nossa, restos Nossa, ele é Muita cautela Muita hora nessa calma Mano, eu tô Sem respirar Sem piscar Pai daí, minha Tem muita minhota Não, eu tô esperando Alguém morrer Olha, ligeiro Olha aí O cara circulou O cara e eu Circulou a vermelhinha Que mancada Já era Se mata Ah, circulou Aqui, circulou a outra Aí você rateou Aí Aqui Já era vermelhinha Nossa, rateei Foi bom, né Foi bom Não, isso aí você dominou Você tinha que fazer mais vezes Isso É, vou fazer Mano, eu vou matar o povo Só circulando agora Circulando Vou circular essa rosa aqui Que jeito Tamanho da grossura dela Tamanho do grosso Mano, tá vindo uma brancona ali Ela vai circular Ela vai Ah, tá circulando Corre, corre, corre Ah, se eu ferro meu Nossa, se eu ia circular ela Ela circulou antes Os humanos são tão divertidos Mano, eu penso igualzinho Olha a branca Tá circulando Tá doendo É, hein Ó o vagalume Rosa Meu filho tomou vacina É, vou ver Mano, eu quero ficar perto Essa vermelha Mano, que ela é mau rei Vai Mano, eu tô com dois mil ainda Por quê? Você tá gigante Tá, eu tô com dois mil Tá bom, tá bom Mil meu com mil seu É dois mil Hein? Hein? Não, agora é na moral mesmo Agora é Agora é Agora vai Ó, um cara marujo Por que as cobrinhas Tem um zóio aí pra fora? Eu não consigo jogar Com aquela cobrinha Porque parece que Tá pra frente O zóio Mostra Essa aí é meu Hein? O resto Olha eu Tenho a cabeça verde Oxi Tem como ter skin Nesse negócio Sério? Aham Tá vendo que ninguém É diferente de todo mundo? Que? Ninguém é diferente de todo mundo Pera É todo mundo diferente Eu exigí cinco minutos pra processar essa faça Olha essa cobrinha Tá muito devagar Circula ela aí Nossa, nem precisou Ela nem queria jogar Ela tá assim Ela tá falando Bosta Alimentos Restos Peguei só um pouquinho Só um pouquinho Ó o Gui Só um pouquinho Só um pouquinho Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ela tava preparada pra pegar o corpo dessa mulher Essa mulher Olha o outro ali, nem uma minhoca Mano Você tá quase Quase morrendo, parece Nossa, circula ela, viado Nossa Olha aí, por um pouquinho Por um pouquinho Se a minhoca fosse maior, você ia conseguir Ai, volta Volta, viado Nossa, quase, me fudeu Nossa, eu tô vindo Esse cara falou nada, esse cara é muito bom Na moral Volta pelo seu próprio curso Não tem como, porque os caras vão fechar lá em cima Eu tô quase Viado, tá no meio de muita minho, viado, sai daí Não, mano, eu quero comer alguém Não tem como, porque os caras vão fechar lá em cima Não tem como, porque os caras vão fechar lá em cima Não tem como, porque os caras vão fechar lá em cima Não tem como, porque os caras vão fechar lá em cima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho